A TV Câmara acompanhou o vereador Paulo Renato em uma visita ao Senai aqui de Botucatu. Ele veio à procura de respostas por um requerimento, de um requerimento que ele apresentou em sessão ordinária lá na Câmara. Mas pelo jeito a visita rendeu muito mais, né? Mas só para a gente não perder o fio da meada, que pedido foi esse que você fez lá na Câmara e veio procurar a resposta aqui? E qual foi a motivação? Bom, Carol, na verdade eu fiz um requerimento alguns dias na Câmara Municipal, buscando atender o pedido da população, em especial de um grupo de jovens que buscava formação na área de construção civil. Enderecei esse requerimento também, essa matéria, à direção do Senai. E hoje a gente veio aqui para uma reunião com o diretor, com o Fábio, que está aqui, que nos atendeu prontamente para esclarecer as possibilidades com relação a esse curso, essa solicitação que nós fizemos via Câmara, aprovada por todos os vereadores. E nós tivemos uma grata surpresa, além dessa recepção, né? De conhecer toda a estrutura do Senai, essa escola que realmente faz uma grande diferença aqui em Botucatu, que é uma escola, não só... Hoje eu consegui entender um pouco mais disso, não é só uma escola de formação e capacitação técnica, mas é um local de transformação social, um centro educacional impressionante, né? Com uma estrutura de primeiro mundo, né? Então eu deixo aqui já o meu agradecimento ao Fábio, que está aqui, que nos recebeu tão bem. Ao Ivan também, que esteve aqui com a gente nesse passeio de conhecimento aqui que nós fizemos hoje pelo Senai. E certamente eu saio daqui como também um agente político, um agente público, sabendo da importância que teve o Senai até esse momento e da importância que ele terá no futuro de Botucatu, né? Certamente tudo que a gente tem hoje na indústria de Botucatu, da capacitação, de formação, o Senai tem uma responsabilidade enorme com relação a essa diferença que nós temos aqui em Botucatu e com relação a outras cidades que não têm um equipamento como esse que nós conhecemos aqui hoje. Então, realmente uma visita extremamente proveitosa nessa manhã de sexta-feira. Bom, então a gente está aqui com o diretor Fábio, da unidade, que recebeu a gente. E como o vereador falou, essa resposta foi pronta, né? Foi bem solista esse requerimento e a preocupação, pelo jeito, não foi só trazer a resposta a esse pedido, mas também mostrar para a população o que o Senai está trazendo aqui para Botucatu. Isso, obrigado, Paulo, pelo elogio ao nosso Senai, ao nosso sistema. De fato, é o que você disse, né? A gente é uma escola nova, nós temos aí 28 anos de idade e de consolidação do Senai aqui em Botucatu. E ao longo desses anos, obviamente, o Senai também, alinhado às demandas, na necessidade das indústrias, dos vereadores, dos prefeitos que passaram pela cidade, é importante a gente sempre analisar essas questões aí de qual é a necessidade. Um ano atrás, agora, nós tivemos a grata satisfação de inaugurar, de reinaugurar pela terceira vez, na verdade, a nova unidade aqui em Botucatu. São, na verdade, nós temos 24 mil metros quadrados, com 8 mil, quase 9 mil metros de áreas construídas, pelo que você viu, Paulo, nessa escola. E nesses períodos também, foi feito um planejamento, né? Junto com as indústrias, junto com os órgãos, os órgãos responsáveis pela cidade, para que se chegasse até esse momento. Eu agora, eu acredito que nós estamos num novo momento. É o momento agora de nos alinharmos cada vez mais, nos comunicarmos cada vez mais, nesse sentido de realizar qual é a verdadeira necessidade futura da região, a presente, e as demandas que você vem realizando, vem recebendo ao longo das suas andanças na cidade. Eu acho que esse é o caminho, de fato, né? Ouvir a população, conhecer a escola nova, as oportunidades. E para nós é uma satisfação, é um prazer receber esse feedback de vocês. Nesse sentido, isso nos faz cada vez mais, nos motivam cada vez mais, fazer com que nós avançamos e criamos novos treinamentos. Estamos abertos para a comunidade. Abriu porta para o diálogo mesmo, então. Sem dúvida. Acho que esse primeiro contato foi, está sendo, né? Extremamente produtivo. Acho que eu saio daqui com uma outra visão, com grandes possibilidades, porque o Fábio, certamente, nos mostrou que é uma pessoa visionária, é uma pessoa certa para o lugar certo. E, certamente, a gente precisa fazer essa aproximação, poder público, com todos os equipamentos que fazem e que ajudam, seja a Prefeitura ou Câmara, a transformar e melhorar a cidade. Certamente, o Senai está entre as prioridades nesses equipamentos aqui para a cidade de Botucatu. Então, certamente, essa relação será cada vez mais estreitada, Fábio, para que a gente possa ampliar cada vez mais as condições para a população aqui, com toda essa estrutura e apoio que vocês dão aqui para a cidade de Botucatu. Tá, e para a gente encerrar com o foco na população, deixa um recado. Por que a população poderia ou deveria vir conhecer o Senai? Olha, Paulo, a população deve conhecer o Senai, porque nós estamos em um momento de extrema importância para o país. Eu acredito, como cidadão brasileiro, eu acredito que nós somos um país extremamente, temos um extremo potencial para o crescimento. A população tem que vir. A educação profissional, a educação básica, fundamental e técnica, é importante não somente para você procurar um emprego, mas para você também estar preparado, você tem que estar preparado para as demandas. Existe hoje no planeta e no mundo uma consolidação dos ecossistemas, é uma coisa muito nova que está chegando. Então, nós temos que criar o nosso sistema, o nosso ecossistema, prefeitura, órgãos públicos, o Senai, a Fiesp, o Ciesp, nós temos que estar integrados para entender isso. E a população tem que fazer a parte dela também, nesse sentido de que, buscando uma qualificação, você fica preparado para isso. Você ficando preparado para isso, novas indústrias, com certeza, virão para a cidade. E quem ganha é a cidade, e quem ganha é a comunidade, é a família e todo um sistema. Então, a gente fica muito feliz em ter essa unidade, ter recebido esse investimento. Botucatu merece isso. A Fiesp, eu sou uma pessoa que estou sempre em São Paulo, estou falando com o Leandro do Fiesp também, nesse sentido de que, se a gente andar integrado, Botucatu ganha muito. Muito obrigada. Obrigada pelo convite também, que fica para quem está assistindo. E qualquer desdobramento dessa visita do vereador Paulo Renato aqui para o Senai, você acompanha na TV Câmara de Botucatu. Legenda Adriana Zanotto